Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 1º de janeiro de 2021, né? Pode ser que vocês vejam esse vídeo no dia 2, no dia 3, no seu negócio. Mas, enfim, vamos torcer que ele soba hoje, né? Gente, a coisa não anda muito boa para o STF também, não. Parece que o STF tá enfrentando o mesmo mal que João Dória. E o Glei, eu não entendi. Escuta isso aqui, ó. Então, juiz rejeita a determinação de Lewandowski e não entrega para a defesa de Lula mensagens roubadas da Lava Jato. É isso que vocês estão ouvindo, gente. O Lewandowski, esses dias, determinou que Lula tivesse acesso a tudo o que tinha lá. Gente, é inacreditável como os criminosos têm muito mais direito à defesa do que o cidadão de bem. Mas, tudo bem, né? Vamos à matéria. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar a conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o Lava Força no canal. Tem o código PIX para quem usa esse sistema para transferência lá também, tá certo? Gente, dia 3 agora, nossa primeira live do ano. É depois de amanhã, às 21 horas. Conto com vocês. O ministro Ricardo Lewandowski, em despacho ex-arado, no dia 28 de dezembro, deu 10 dias para que a décima vara federal em Brasília compartilhe com a defesa de Lula todas as mensagens hackeadas da força-tarefa da Lava Jato que digam respeito ao ex-presidente. Até me engasguei agora, como diz a Dilma. Me engasguei comigo mesmo. Compartilhe com a defesa de Lula todas as mensagens hackeadas da força-tarefa da Lava Jato que digam respeito ao ex-presidente e ex-presidiário e atual condenado. O juiz federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, responsável pelo plantão da décima vara federal de Brasília, rejeitou a ordem de Lewandowski. Que cacete. Tem um detalhe aqui interessante. Espera aí, gente. Fica aqui, né? Responde. Gente, é um pantonista esse. Ih, menino. Mudou. Não. Até que enfim, gente. Até que enfim. Agora eu entendi, cara. Vocês entenderam? Eu vou explicar rapidinho para vocês aqui, para a gente voltar para a matéria. O PT fez agora o que eles fazem todos os anos na época que entramos em recesso. Vem um pantonista para substituir um determinado juiz. E aí eles entram com ação, com ações, porque geralmente esses pantonistas, como o Fabrito, aquela juíza que condenou o Bolsonaro a pagar aquele negócio lá para a Maria do Rosário, e outros e outros, geralmente acabam sendo juízes que acabam favorecendo a esquerda. E esse aqui é um pantonista. Esse quebrou a regra, gente. Esse quebrou a regra. Esse é o primeiro pantonista que eu leio que não atende o pedido da esquerda. E o pior ainda. Le Van Dalvis. Que isso vai dar um nó danado. Estou até vendo. Bom, deixa eu ver onde foi, onde foi, hein? Sim, de Brasília aqui. Rejeitou a ordem de Le Van Dalvis. Vamos lá. Para o magistrado, durante o regime de plantão, não há como atender a determinação do ministro. Ui. Aula jurídica. Ô, 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 Le Van Dalvis. Que aula jurídica. Gente, é inacreditável. Tom, é um juiz lá de baixo tendo que ensinar para um ministro do STF. Puta merda. O Ministério Público Federal afirmou que a medida exige providências e zelo inviáveis no plantão. Inviáveis. Quer dizer, que não dá para fazer. Explicou o juiz. Nesta quinta-feira, em pleno dia 31 de dezembro, o ministro, insatisfeito com a decisão do juiz, reinterou a ordem. Não se afigura cabível submeter a entrega dos elementos de prova já coligidos a uma espécie de escrutino por parte do Ministério Público, deixando a descrição destes aquilo que pode ou não ser conhecido pelo ora peticionante. Reforço, assim, que a decisão proferida no dia 28 de dezembro de 2020 deve ser cumprida independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, sobretudo para impedir que venham a obstar ou dificultar o fornecimento dos elementos de prova cujo acesso ao STF autorizou a defesa do reclamante, pontuou o Levand Alves. Ou seja, ele disse o seguinte, eu tô mandando, caramba, me obedeça, eu sou do STF, tá aqui a minha carteira, pá, STF aqui, ó, obedece, infeliz. É isso que ele tá dizendo. Nós manda aqui, né, você não. O juiz afirmou ainda que não há urgência ou excepcionalidade que o material poderá ser liberado a partir do próximo dia 7, quando termina o plantão e reassume a vara o juiz Ricardo Leite, titular do caso. Parabéns, juiz. Muito bem, gostei da sua atitude. O senhor tá lá de plantão, né, tem o juiz que é responsável, então vamos deixar pra ele decidir, afinal de contas, eu tô aqui de passagem. É muita cara de pau aproveitar que eu tô aqui pra querer dar o golpe? Não. De fato, a pressa do ministro é absolutamente estranha, sem qualquer cabimento injustificável. Ah, não, a justificativa tá aqui, gente, é porque é plantonista. Talvez Levand Alves que pensou o seguinte, vou ajudar o Lulita agora, é um plantonista, ele não vai querer me encarar, na hora que eu pedir ele vai pianinho, afinal de contas, ele não é o juiz responsável, ele não tem nada a ver, então pra ele vai ser moleque, não vai nem ligar. Ah, danou-se. Vamos aguardar o desfecho. Tá aqui, gente. Caraca, mano. Não, gente, essa foi boa. O juiz plantonista encarando o Levand Alves. Agora, tem um detalhe nessa história. Olha só, e o juiz aqui foi malandro, cara. Não, aí você pode dizer assim, mas o Levand Alves que agora pode dar uma encarcada nele, né? Não. Por que não? Que dia que acaba o plantão, gente? Dia 7. Que dia foi o pedido? Dia 28. Dia 8 de dezembro. Não, ei, caramba, peraí. Vamos fazer as contas. Ele deu 10 dias corridos, né? Então 28, 29, 30, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, o juiz é malandro, cara. 7 é o último dia. Não tem até o dia 7. São 10 dias corridos. Então você tem 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá, 7. Dia 7 de janeiro é quando volta o outro juiz. O juiz que realmente tem a ver com o cargo. Ou seja, o juiz plantonista foi esperto e falou Quer saber de uma coisa, ô Lewandowski? Eu sou mais esperto que você. Deu a justificativa dele. Falou, eu não vou mandar não. Vou não, vou não, vou não. Mesmo que Lewandowski... Pra você ver, gente, como o cara... Como tem coisa errada nessa história. Você tem dois detalhes a avaliar. Primeiro, o prazo vai até o dia 7, que é o dia em que volta o novo juiz. Até aquele dia, ele pode mandar. Certo? Então, primeira coisa. Você vê que o Lewandowski, ele não parou pra... Porque ele poderia simplesmente, né... O juiz, ele fala o quê? É inviável eu fazer isso pro senhor. Não dá não. O senhor, desculpa aí, mas não dá pra me fazer não. Isso aqui não dá não. Nesse momento, não vou me fazer esse negócio não. Qual é o do Lewandowski? Tem 10 dias. Até o dia 7? Vou esperar o prazo. Vamos esperar o outro juiz voltar. Não. Ele tá com pressa. Você pode ver que ele refor... Ele dá o pedido dia 28, né? O juiz lá dá a canetada. Logo em seguida, ele reforça a canetada de novo em cima do juiz. Mesmo assim, o juiz... Tipo, tô nem aí. Tem até o dia 7. Gente, é inacreditável como o PT aproveita esse sistema de plantões. Porque nesse sistema de plantão, o que acontece? É uma coisa que eu falo desde o ano passado. Aqui no canal. Mas é uma coisa que eu já... Há muito tempo. Vejam só. Eu achei errado certas decisões serem tomadas durante o período de plantão. Por quê? Porque você tem um juiz que é responsável pelo caso. O cara trabalha o ano inteiro naquele caso. Aí chega no final do ano. O cara sai para as merecidas férias. Aí entra um juiz plantonista. Aí a pilantragem aproveita nesse momento e entra com as ações para derrubar aquilo que eles não conseguiram derrubar em um ano inteiro. Aí vem o juiz plantonista, que não é o juiz do caso, que não é o cara que trabalhou, que se debruçou, que se empenhou no caso. Vai lá e dá uma canetada controversa ao juiz responsável pelo caso. Como a gente viu na questão do Lula, do Favreto. Como a gente viu na questão do Janote lá quando ele foi para a Europa e aquela juiz assumiu o lugar dele. A procuradora assumiu lá o lugar dele e condenou o Bolsonaro a pagar aquele dinheirinho lá para a coitadinha da Maria do Rosário. E outras ações que foram plantonistas. Então você vê, eu acho errado isso daí. Eu acho que o plantonista, ele deveria estar ali para julgar casos que não envolvessem essa questão mais abrangente. Esses fatos mais importantes. Está ali para casos mais simples, coisas mais corriqueiras. Para casos emergenciais. Agora, qual a emergência que tem Lula ter acesso aos processos, a essas coisas? Primeiro, por que que Lula tem que ter acesso a dados hackeados da Lava Jato? Não. Fala para mim. Para que Lula tem que ter acesso a dados hackeados da Lava Jato? Que foram hackeados. Qual o objetivo disso? Se Lula não tinha acesso antes dos dados serem hackeados, por que que agora ele tem que ter acesso? E logo quem, gente? Ricardo Lewandowski. Né? Eu não estou lembrado, mas vamos conferir aqui rapidinho. Espera aí, gente. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Quem indicou o Ricardo Lewandowski ao STF? Estas são as informações recebidas de Wikipédia. Não, não apareceu, não. Quem é Ricardo Lewandowski? De acordo com Wikipédia, Henrique Ricardo Lewandowski é um jurista e magistrado brasileiro. Jurista e magistrado brasileiro. Bom, vamos lá. Aqui não fala, não, gente. Infelizmente. Mas eu não estou lembrado quem foi que indicou o Lewandowski, não, né? Como é que ele foi parar no STF, né? Agora, vejam só. Mas eu tenho para mim que ele foi... Não, porque, espera aí. Gilmar... Eu acho que ele foi no tempo da Dilma, não? Porque, ó, Gilmar foi... O Beisola foi no tempo do Henrique. O Melo já saiu, que foi no tempo ainda do Sarney. O... Né, o Bernan... O Fux. Eu acho que aí foi porque... Fora dos três ali que nós tínhamos, nós tínhamos... Deixa eu ver. Eu não lembro quem são os três. Eu lembro de dois. Dois eram... Dois eram... O Marco Aurélio Melo... E... O Celso de Melo. Esses dois eu... Ah, lembrei, gente. Ah, ele foi no período Lula. Lembrei. Agora lembrei. Porque, ó... São três... São... São... O sete, oito, nove, dez, onze. São quatro ministros. Falta um aqui que eu não estou lembrando. Que é mais o... O... O Beisola. O Beisola. Ah... O Marco Aurélio Melo. O Celso de Melo. E tem mais um ministro que não foi indicado pelo governo PT. Agora eu não lembro se foi ele. Né? Se ele entrou antes disso. Mas... Deixa eu ver se aqui, gente. Fala. Pra nós conferir aqui. Vamos lá. Em que data Ricardo Lewandowski foi empoçado ministro do STF? De acordo com Wikipédia, em 31 de julho de 2014... Dilma. Lewandowski assumiu interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal, quando em 13 de agosto foi eleito como quinquagésimo sétimo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui também não fala. Fala que ele foi pra... O STF. Mas tudo bem. Tudo bem. É presidente do STF. Foi interinamento presidente. Então eu não falo. Mas eu não sei, gente. Quem colocou ele lá. Mas enfim. Depois a gente dá uma olhadinha pra gente ver direitinho aí. Gente, depois vocês dão uma olhadinha no Cunho Noi, porque eu não tô lembrado daqui. Mas... Enfim. Vamos embora. Então veja só a situação, quem é Ricardo Lewandowski. Favorecendo o Lula. Eu tenho pra mim que ele foi indicado na época dos petistas. Mas não posso afirmar com certeza, porque são quatro ministros e eu não tô lembrando quem é o outro ministro. Fora ali. Eu sei que o resto... Mas enfim. Vamos tocar o barco pra frente. A questão, gente, permanece. A questão permanece aí. Quer dizer, Lula pode ter acesso a tudo. Aí a gente volta à questão do Eustáquio. Nem os próprios advogados do Eustáquio têm acesso a nada. Mas Ricardo Lewandowski torna Lula... Quer dizer, a pergunta fica aonde, em que direito, por qual razão Lula tem tanto benefício assim? O cara que mais roubou o país, o cara que mais ferrou o país, o cara que levou o Brasil ao buraco, tornou a educação a pior educação do mundo. A nossa saúde foi pro lixo. A nossa polícia, a segurança, foi pro saco. Tudo acabaram com o país. Mas o cara tem acesso como se ele fosse um rei. Talvez o rei da corrupção. Agora, é óbvio. Ministros indicados pelo PT trabalham para o PT dentro da nossa Suprema Corte. Tá aqui. Parabéns ao juiz. Muito boa essa ação dele. Foi corretíssimo na sua atitude. É o primeiro juiz de substituto que eu vejo em cara. E ele foi esperto. Porque Lewandowski deu 10 dias. Se deu 10 dias, até o dia 7 pode segurar. Ou seja, ele tá tipo, ó... Você não pode fazer nada não comigo não, viu? Fui, gente. Tchau. Tchau. Tchau.